Assim como nós fizemos alguns vídeos de React, vai, e da série sobre Linux do Linus Tech Tips Algumas pessoas pediram no nosso Twitter pra gente comentar sobre um vídeo lançado há algumas semanas pelo canal The Linux Experiment, chamado 4 áreas em que o Linux ainda falha comparado a outros sistemas operacionais E a verdade, galera, é que eu concordo com o Nick nas colocações dele, ao menos em parte Aliás, o Nick é meu amigo e eu chamei ele pra participar desse vídeo aqui junto comigo E esse vídeo aqui tem o apoio da Linode, recentemente nós publicamos aqui no canal um vídeo super legal te mostrando como construir o seu próprio serviço de nuvem pessoal, gastando aí não mais do que 10 dólares pra começar, usando os serviços da Linode e do Nextcloud Pra sua sorte, a nossa parceria ainda tá de pé e você pode receber 100 dólares de crédito pra testar qualquer coisa dentro da Linode por 60 dias, fazer vários laboratórios diferentes e criar um projeto exatamente igual aquele que a gente te ensinou Testa as coisas aí e vê como funciona É só acessar linode.com.br de o Linux e criar um servidor que você quiser por lá incluindo servidores de jogos populares como Minecraft, Counter Strike, entre outros Eu vou deixar o vídeo completo do Nick do canal The Linux Experiment aqui na descrição Então você pode assistir lá depois se quiser pra ter uma noção um pouco mais completa No vídeo em questão são apontadas quatro áreas em que o Linux ainda seria inferior do que se gostaria E claro, todas as nossas opiniões são formadas a partir das nossas experiências e estudos Então eu pedi pro Nick comentar algumas dessas experiências que levaram ele a concluir esse tipo de coisa Pra gente entender alguns dos elementos que originaram essas colocações A primeira área onde o Linux ainda falha, segundo o Nick, são aplicações profissionais e de nicho E como eu disse, eu concordo com a colocação, mas é sempre importante colocar alguns asteriscos Nós tendemos a reduzir a computação ao que nós podemos ver É como se o mundo da computação fosse um círculo com todas as suas vastas áreas Mas o nosso olhar só conseguisse captar parte disso E pra gente, computação acaba sendo aquilo ali O Nick comenta no vídeo sobre softwares pra edição de vídeo E o caso clássico da Adobe no Linux Além de ferramentas CAD como alguns dos exemplos de softwares de nicho Que por definição são softwares que atendem uma demanda específica De um pequeno grupo de pessoas E mesmo que muita gente use o Photoshop Pessoas que realmente precisam de ferramentas que só existem no Photoshop São um grupo menor do que geralmente se imagina Ainda assim, como o próprio Nick comenta Não é exatamente uma questão de Linux falhando nesse sentido Se for para pensar Porque o sistema suportaria essas ferramentas sem problemas Tecnicamente são as empresas que, entre aspas, falham Em trazer isso pra plataforma Mas de qualquer forma, o resultado é o mesmo Pro usuário, o software simplesmente não roda lá Eu perguntei pro Nick quais aplicações ele sentiu falta na transição dele pra Linux There were 2 apps que eu especificamente missed durante a transição de Linux O primeiro era Excel LibreOffice, OnlyOffice, tem ótimo spreadsheet program Mas eles não têm todas as extensões disponíveis Ou pelo menos todas as extensões disponíveis Que Excel tem O segundo piece de software que eu queria Ou pelo menos que eu queria É um bom vídeo editor E Cadent Live, OpenShot, Shotcut São muito bom Mas não são par com algo como Adobe Premiere Ou DaVinci Resolve Então, no final, enquanto eu usava Cadent Live Por, acho que, os primeiros dois anos do canal Eu me mudava para o DaVinci Resolve Depois disso Porque ele não cria Era mais stable Você tem apoio de pagamento E, basicamente, faz muito mais coisas Com ergonômica E coisas assim Que Cadent Live não pode acertar E OpenShot ou Olive, que ainda é no Alpha Você tem muitas opções Mas eles não são tão bons Que uma dedicada Ainda assim, como é de se imaginar Existem muitas aplicações de nicho Onde o Linux atende muito bem Nicho nos quais sistemas como Windows ou MacOS Não são as melhores soluções Então, talvez, discorde da forma com que é colocado Da colocação com a falta de aplicações de nicho Porque isso acaba sendo um pouco generalista Mas eu concordo que alguns softwares populares Afinal, Photoshop virou até um verbo Ainda restringem o uso por parte de algumas pessoas Especialmente as que construíram as suas carreiras Baseadas nessa aplicação Mas aí... A segunda área onde Linux supostamente ainda falha Seriam os games E se você me conhece Sabe o quão entusiasta eu sou com esse tipo de coisa E olha, eu venho jogando no Linux Desde que as únicas coisas que você conseguia jogar no Linux Eram SuperTuxKart emuladores de videogames antigos Linux em 2022 é um monstro completamente diferente Não tem como querer dizer que Linux não serve para jogar Mas, em se tratando de PC Ainda que já esteja bem na frente do MacOS Quando se fala de Windows O sistema da Microsoft ainda é o padrão do mercado E é o sistema operacional no qual o mundo dos jogos de PC Cresceu no entorno nas décadas passadas Isso, claro, tem as suas consequências E mesmo com coisas caminhando para um lugar bacana Com o Linux suprindo as necessidades de muitos gamers Cada vez mais até Às vezes até melhor do que o Windows Existe aquele percentual de jogos Que vão ser os últimos a serem compatíveis Se é que serão Aquele competitivo com um monte de chato Aquele jogo chinês que vai virar moda Mas só tem para Windows em PC E assim por diante Eu acho que o Steam Deck da Valve Vai dar um belo boost nisso tudo Mas ele não é o fim da história Se todos os anos de trabalho da Steam Foram o estudo e preparação O Steam Deck é a movimentação da primeira peça Ali no tabuleiro para valer No jogo dos consoles Ao mesmo tempo O Steam Deck é um movimento tão importante Que se ele falhar Seria muito prejudicial para jogos no Linux E às vezes eu sinto que nós estamos colocando Todos os ovos na cesta da Valve Agora em termos de gaming Eu tenho uma opinião O Steam Deck Eu acho que é um ótimo A ótimo dispositivo A ótimo OS E eu definitivamente Vou construir meu próprio Steam Console Usando SteamOS 3 Quando ele lança Porque isso é algo que eu tenho Dímido por muito tempo E meu Steam Deck Não vai chegar em breve Não vai chegar em breve Em meio tempo Para Linux É vai mudar de coisas A lot de coisas É vai mostrar People que Linux Gaming é Viable É Doable É É Mas no geral Gaming O Steam Deck Não faz nada O Steam Deck É só faz algo melhor Do que já existe É não Inovador É não Inovador Inovador Portable Handheld PCs Existam For a while E eles Gostam E melhor E melhor E eu acho O Steam Deck Vai ser o pinnacle De que É o melhor Para Most Mas É É Não Inovador Então Não É Não Vai mudar O Game World In General É Não Vai mudar Outro ponto De falha Seria A disponibilidade De hardware Primeiramente O Nick Fala No sentido De as pessoas Poderem Comprar Computadores Com Linux Pré-instalado E esse aqui É um assunto Que nós já Discutimos Aqui no canal Algumas vezes Eu recomendo Que você Assista O nosso Vídeo Windows Phone É o equivalente Ao Linux Nos desktops Do mundo Mobile Nele Nós falamos Sobre O que faz Um produto Ser bem Sucedido E o real Impacto Que vender Contadores Com Linux Pré-instalados Poderia Ter Quando Eu comecei Usando Linux Foi em 2006 E o meu objetivo Era ter um sistema Que parecia Como macOS Eu era um criança Nérico Na escola Eu só Comecei Na escola Eu queria Um laptop Que parecia Como mac Mas eu não Tinha O Budget Para Então Eu comprei Um Laptop De Pico De Median Laptop E Tentei Tentar Windows XP Para Parecer Como macOS Of course It broke My system And so I ended up Finding That Linux Or specifically GNOME At the time Was really Way more Customizable Than Windows XP And you Could turn It into MacOS And so I would Probably Have bought The computer Running Linux Instead of Buying the Computer Running Windows XP Because I Never Reinstalled Windows XP On that Computer After Installed Linux So I Didn't Miss Anything At the Time And the Last Thing That Impacted Me As A Linux User Is That I Can Just Go And Buy The Latest AMD Graphics Card For Example Because If I Slotted In My Desktop It's Not Going To Run On Day One If I Buy It On Day One If I Could Find It And Had The Money Which I Don't But If I Could And Just Slotted It Into My Desktop It Just Wouldn't Run On Day One It Wouldn't Work Because Drivers Are Not Ready For Of Specifically AMD Cards For Example So These Are Are Where We Need To Work On To Make Sure That People Can Have That Choice E Eu Fiquei Feliz Que O Certamente Existem Dispositivos Como Por Exemplo Uma Das Minhas Placas De Captura Del Gato Que Simplesmente Não Tem Suporte A Linux E Não É Uma Questão De Tempos Tipo Só Esperar Que Vai Funcionar Mas Se Ao Inves De Linux Eu Tivesse Desenvolvido Meu Setup No Entorno Do Mac OS Eu Teria Ao Coisas Que Eu Sabia Que Iriam Funcionar No Linux A Placa Del Gato Foi Enviada Pela Própria O Gato Por Exemplo Fui Eu Que Comprei Ela E Foi O Fato De Eu Ter Construído Meu Setup No Entorno Do Linux Ou Com Outro Sistema Funcione Normalmente Eu Já Vi Essa Situação Acontecendo Com Mac OS Também Mas As Pessoas Geralmente Colocam A Culpa No Fabricante Que Não Faz A Versão Pro Mac OS Um Absurdo Não Ter Para Apple Enquanto Se Algo Não Funciona No Linux Claro Que A Culpa É Do Linux Eu Não Estou Dizendo Que Todas As Pessoas Pensam Dessa Forma Mas É Uma Realidade Que Nós Precisamos Entender E Nos Adaptar Como Faríamos Com Qualquer Outro Sistão Operacional Com A Diferença De Que Talvez Com Windows As Pessoas Já Assumem Que Qualquer Coisa Feita Para PC Vai Funcionar Nele Ainda Que Nem Sempre Funcione Mesmo Quando Feito Para Windows Em Mente Seja Porque Foi Feito Pensando Numa Versão Diferente Do Windows Da Quem É A Culpa O Resultado É Que Algumas Coisas Específicas Podem Não Funcionar No Linux Como A Placa De Captura Outras A Gente Pode Ter Que Esperar Até Que Um Driver Seja Incluso No Kernel Ou Disponibilizado A Parte Como Fazer NVIDIA Mas Assim Como Os O Que Significa Diminuir Um Pouco Da Quantidade De Opções Ao Menos Inicialmente Do I Not Like Does It Work For Me Does It Not Work For Me But They Will At Least Have Tried It Seen That It It's Not That Difficult To Use Seen That It's Not That Scary Seen That It's Very Different And Exciting To Use And Then They Have The Distro Hop Virus Basically They Like Okay This Thing Worked But Not Perfectly I'm Going To Try Something Else And They Have Entered That Linux Mentality Of Try New Things That That's Basically The Goal Not To Get Them To Have Their First Distro Which Is The Exact One That They Need And They Will Stick With It For 10 Years Just Put The Foot In The Door And Make Them Try Linux And Make Them See There Are Advantages It Might Not Be Perfect But They Have Diminuir As Escolhas É Importante Justamente Para Facilitar Essas Escolhas Mais Uma Vez Veja O Vídeo Windows Phone É Equivalente Ao Linux Nos Sktops Do Mundo Mobile Nele Eu Explico Por Que As Múltiplas Opções São Cientificamente Confusas Aqui No Diolinox Nós Temos Um Projeto Em Mente Para Tentar Ajud As Pessoas A Escolhere Mas Ainda Está Longe Ficar Pronto Então Não Vou Dar Maiores Detalhes Mas Assim Que Nós Tivermos Algo Um Pouco Mais Concreto Nesse Sentido Aviso Vocês Porém Já Fazem Alguns Anos Que Eu Costumo Apontar As Mesmas Distros Para As Pessoas Fazerem Qualquer Coisa Zor Mint Manjar O KDE Para Quem Gosta De Alguma Coisa Meio Windows Like Pop OS Ubuntu Fedora Para Quem O Projeto Como Um Todo Precisa Ser Consistente Com Objetivos E Ambições Para Continuar Evoluindo E Não Estagnar E Responsabilidade Atribuída A Um Time Que Caso Alguma Pessoa Saia Essa Profissional Possa Ser Reposto E O Trabalho Continue Sendo Feito E Não Depender Apenas De Uma Ou Duas Pessoas Possuindo Um Modelo De Negócios De Como A Volv Está Fazendo Agora Com Steam Deck Ou Como Google Fez Com Android Com Chrome OS Essa Coisa De Pensar Que O Linux Falha Deixa As Coisas Mais Vagas E Dá A Sensação De Que Nós Não Temos Responsabilidade Ou Usável E Teoricamente Você Pode Incluir O Remover E Integrar Qualquer Coisa Que Se Que Que Não É O Linux Que Está Impedindo Alguma Coisa De Acontecer Muitas Vezes É Relação Entre Empresas E Criadores Em Um Mercado Dinâmico Que Cria Barreiras Que Alguns Conseguem Transpor E Outros Não Algumas Delas Podem Até Sê Técnicas Outras Podem Ser Sua Habilidade De Negocia A Má Notícia É Que Talvez A Tecnologia Linux Fale Em Não Atender 100% De Muito Mais Áreas Do Que As Quatro Que O Linux Mencionou A Boa Notícia É Que Nenhuma Outra Tecnologia Atende Tanto Quanto O Linux E Até As Que Atendem Virtualmente 100% De